Tô virando comentário na rua, o povo falando, perguntando de onde vem o dinheiro que eu tô gastando, de onde veio minha moto, como comprei uma casa, geral tá desconfiando que eu faço coisa errada. Houve boate que eu vivo de olifã, de esquema de pirâmide e até jogo do bicho, mal sabe eles que o dinheiro que eu gasto, eu recebo do salário da donzela que eu vivo. É a coroa do Pix, que banca roupa de marca e os cubos de uísque. É a coroa do Pix, que comprou minha kitnet e pagou minha duíte. É a coroa do Pix, que banca roupa de marca e os cubos de uísque. É a coroa do Pix, que pagou minha kitnet e comprou minha duíte. É a coroa do Pix, viu? Tô virando comentário na rua, o povo falando, perguntando de onde vem o dinheiro que eu tô gastando, de onde veio minha moto, como comprei uma casa, geral tá desconfiando que eu faço coisa errada. Houve boate que eu vivo de olifã, de esquema de pirâmide e até jogo do bicho, mal sabe eles que o dinheiro que eu gasto, eu recebo do salário da donzela que eu vivo. É a coroa do Pix, que banca roupa de marca e os cubos de uísque. É a coroa do Pix, que comprou minha kitnet e pagou minha duíte. É a coroa do Pix, que banca roupa de marca e os cubos de uísque. É a coroa do Pix, que comprou minha kitnet e pagou minha duíte. Se é raioz do capa louca, meu filho, pra tocar no paredão, viu? Pra balançar teu porta-mala e a coroa do Pix.